Amigos e amigas, minha saudação de paz e bem nesse dia especial, dia do Senhor. É tempo de sonhar, é tempo de escutar e a Palavra de Deus nos introduz nessa expectativa, nessa alegria de restabelecer a vida. Quando Jesus devolveu a vida a uma menina, que está lá em Marcos capítulo 5, versículo 41, devolveu alegria, fé e esperança para a família e para esta criatura que havia apagado seus olhos para este mundo, mas Jesus devolveu a vida. Ela abriu os olhos e começou a construir sonhos, o desejo imensurável para fazer história neste mundo. Além de ser promovida, descobriu itinerário que gera amor, ternura, felicidade. Moisés tornou-se o grande interlocutor entre Deus e o seu povo. Os barulhos deste mundo deturpam a escuta do senso comum que gera vida e harmonia na família, na comunidade onde agimos, rezamos e trabalhamos. Deus, ouve a voz do Senhor teu Deus e observa todos os seus mandamentos e preceitos que estão escritos nesta lei de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 10. A sensatez oportuniza a ouvir a voz mais profunda do nosso existir. Vai além do ver, tatear, mas sensibiliza, sente, fomenta algo diferente, inatingível, lança no mistério que nos envolve e nos motiva a avançar para a frente, acreditar na vida, agir segundo a vontade de Deus, que nunca falhou. Somos falhos quando agimos no barulho das nossas próprias vontades, inclinações e fechados em nós mesmos. Sonhos são destruídos porque o bem maior foi abafado pela ganância própria. Anula a capacidade de ouvir a verdade. Converte-te para o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 10. Pertencemos ao tempo da misericórdia. Temos acesso ao bem maior inaugurado por Jesus Cristo para despertar em nós a força do amor que gera comunhão de vida. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tenha primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, 20. Sonhamos com um novo céu e uma nova terra onde habita a paz, a justiça e o amor. Ouvir a voz de Deus é entrar no mundo da esperança que fomenta o sonho da nova humanidade. Para sermos dignos e merecedores deste novo modo de viver segundo a vontade de Deus, Jesus Cristo inúmeras vezes ofereceu exemplos concretos de superação das distorções de vida para exercitarmos pela caridade o princípio da nova vida que gera nova humanidade. A figura do bom samaritano norteia o caminho a ser seguido. Curar as feridas, sem deixar de ser seduzido pelos preconceitos e discriminações que tantas vezes rondam nossas atitudes e comportamentos. O modo de discriminar leva-nos a caminhar adiante. Pisar por cima da oportunidade de ouvir o gemido dos que sofrem e gritam por justiça, comida e casa. O fariseu perguntou maliciosamente a Jesus O que devo fazer para possuir a herança, pura herança, vida eterna? Lucas capítulo 10, versículo 25 Postura totalmente equivocada que impede a realização do sonho de uma vida fraterna e feliz. Jesus conta-lhe a cena do samaritano que atendeu um ferido à margem da estrada. Enquanto o sacerdote e o levita passam adiante, o cuidado sensibiliza e fomenta esperança. O Papa Francisco na sua carta magna para os jovens escreve A juventude, fase do desenvolvimento da personalidade, está marcada por sonhos que vão tomando corpo, por relações que adquirem cada vez mais consistência e equilíbrio, e por tentativas e experimentações, por escolhas que constroem gradualmente um projeto de vida. Nesse período da vida, os jovens são chamados a projetar-se para a frente, sem cortar suas raízes, para construir autonomia, mas não sozinhos. Está lá no documento Cristo Vive, número 137. Sejamos o bom samaritano que alimenta sonhos aos machucados, que oferece a graça da escuta e coloca em prática o evangelho da esperança e da alegria. Que o Senhor vos abençoe e vos conceda favorável na sua vida, para que fomente esperança, alegria, escuta dos mais necessitados. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.